No Vumbora de hoje, eu e minha querida parceira, Osmita, vamos mostrar para vocês o quilombo Laje de Antônio, que fica por aqui, pelas redondezas de Monte Santo. Com vocês, Vumbora! Acorda, Osmita! Acorda, minha filha! Olha aí, está doidinha, né? Você nem sabe onde a gente está, né? Também dormiu a viagem toda, a gente já rodou quase 400 quilômetros. A gente está em Monte Santo, Sertão da Bahia. Está assustada, né? Fique não, filha. Aqui é lindo. E agora a gente vai encontrar Ivan, que vai ser o nosso guia. Vambora, porque essa aventura está apenas começando. Osmita, já vi uma pista aqui do nosso guia, olha só. Pintura na parede. Como o nosso guia é um ajuntador cultural, essa pintura é um sinal de que ele está por aqui. Oi de casa! Olá! Tudo bem? Ivan? Isso! Aldri! Prazer! Prazer, cara! Isso aqui é minha querida parceira, Osmita! Seja bem-vindo, Osmita! Foi a pintura que me deu pista de que você estava por aqui. Essa pintura é sua? É minha, porque os entregadores de pizza se perdem aqui, então eu resolvi demarcar o espaço com o trabalho meu. Tem três figuras aqui, né? Eles não se perdem mais. Tem um cangaceiro no meio. É uma penhata. São elementos da nossa cultura sertaneja, nordestina. Além da pintura, o que o Ivan faz aqui em Monte Santo? Então, em Monte Santo, eu sou um agitador cultural. Eu trabalho com a juventude, com os adolescentes. Tenho o teatro como ferramenta principal de agregação desses jovens aqui. Pra juntar a galera através do teatro. Pra juntar a galera através do teatro e das múltiplas linguagens que o teatro possibilita, né? Trabalho com assistência. E a galera tá chegando junto aqui em Monte Santo? Muita gente. A gente, às vezes, não dá conta de juntar esse pessoal todo, porque é muita gente que participa. Eu soube que você tava fazendo um mapeamento do patrimônio cultural material e imaterial daqui de Monte Santo. Sim. Esse mapeamento aconteceu em 2014. Foi um mapeamento do IFAM. Me contrataram como pesquisador, um dos pesquisadores dessa pesquisa. E eu saí em todo o município. E como era o mapeamento? Era registrando a obra dos artistas? Registrando os grupos culturais, os ofícios, por exemplo, as rezadeiras, as doceiras. Tive o privilégio de conhecer a zona rural de Monte Santo e a sua cultura. Que lugar você conheceu, assim, na parte... Vários lugares. Um dos lugares mais interessantes que eu conheci foi a Laje do Antônio, que é uma comunidade quilombola. Muito bacana, porque é uma comunidade reconhecida pela Fundação Palmares. É formada por afrodescendentes e eles mantêm essa coisa da tradição, da resistência. São remanescentes de um quilombo. De um quilombo. É pé próximo daqui, né? Próximo daqui. A gente pode ir lá conhecer. Então, pronto. Osmita, vambora pra lá? E depois de uma longa estrada, vambora, chega no quilombo Laje do Antônio, não é isso? É isso. Chegamos. E a gente começa por onde vai? Vamos começar pela escola. Escola Santa Maria, que é uma escola que tem um currículo diferenciado e que é um espaço importante da comunidade, né? Olha, é um currículo diferenciado aqui no quilombo. Isso. É um espaço de multiplicação, do conhecimento, reforça a identidade desse povo. Então, eu acho que é um espaço muito importante pra gente começar a conhecer a Laje do Antônio. Nada melhor do que começar pela escola. Sim. Vamos embora. Bom dia, professora. Licença. Tudo bom? Tudo bom. Trouxe aqui um amigo meu. Bom dia. Bom dia. Olá, professora. Tudo bem? Tudo bem. E aí, como é que está essa turma aí? Todo mundo aprendendo? Sim. Posso bater uma conversinha com a professora um segundo, sem atrapalhar a aula? Sim. E aí, qual assunto que a senhora está dando hoje? Eu estou trabalhando hoje sobre a nossa identidade, né? Sobre o nosso quilombo, porque aqui é uma comunidade reconhecida como quilombola. E a gente faz essa intervenção no currículo que a gente recebe da secretaria. E a gente faz essa intervenção para que os nossos alunos, eles aprendam a sua verdadeira identidade. Acrescenta isso no currículo que é enviada de lá, né? Isso mesmo. A gente acrescenta. Porque a gente acha necessário que o aluno do nosso quilombo, da nossa comunidade, ele reconheça a sua verdadeira história. E aí, Patrícia, o que você aprende aqui sobre os seus antepassados, os seus antigos? É, podia cultivar a terra, botar milho, feijão, sobre os rizados, muitas coisas. Tudo que veio dos ancestrais, né? Dos antepassados dos antigos. Você também? E aí, vocês assistem esses rizados quando acontecem também? Porque aprende na sala de aula e também assiste na própria comunidade, né? Aqui na frente, por exemplo. Professora, qual a importância de passar esse conhecimento de toda essa ancestralidade para as crianças hoje? Olha, a primeira importância é o aluno conhecer a sua identidade. Para que um dia eles saiam daqui para um outro lugar e eles não percam a sua identidade, né? Que eles saibam de onde eles vêm. É, que eles saibam de onde eles vêm. Que lá fora eles não se sintam excluídos diante de tanta coisa que às vezes enfrentam. Olha, eu queria, na verdade, deixar um presente para todos vocês, na verdade, que é uma lembrança desse quadro Vumbora do Conexão Bahia. Eu gostaria de deixar aqui para a professora, por ser ela, aquela que está transmitindo todo esse conhecimento dos antigos, como a Patrícia fala, que é a nossa bandeirinha do Vumbora. E vou deixar na mão da professora, mas na verdade pertence a todos vocês, em comunidade, representando todo o nosso respeito pelo conhecimento dos antigos e pela nossa ancestralidade. Professora? Muito obrigada. E essa bandeirinha, eu não vou levar ela para a minha casa. Eu vou deixar aqui na escola, porque é de todos nós aqui da escola. De cada um de vocês, tá bom? É uma das poucas comunidades quilombolas do sertão reconhecida pela Fundação Palmares, não é isso? Sim, inclusive, no município de Monte Santo, nós somos a primeira comunidade. Eu estava reparando, assim, esse nome, Laje do Antônio, é um nome que, para a gente, é bem curioso. Por que esse nome, Laje do Antônio? Por causa do morador daqui da comunidade, que se chamava Antônio, e aí, no caso, tem uma laje ali embaixo, né, que é uma fonte. Sim. Aí o pessoal se ajuntava, né, eles pegavam o bró, ia lá para quebrar o bró naquela laje. O bró? O que que é o bró? É um material que é tirado do pau de no friseiro, que era para fazer farinha. Ah, para fazer farinha. Ah, já fui chamado para entrar, então vai entrar. Vambora entrar. Conheceu o procedimento comunitário aqui do quilombo, lá de Laje do Antônio. Não são trabalhadores que o senhor contratou, mas, na verdade, é a comunidade que está... É a comunidade, já. Não, já servido aí, então, um pão de pé aqui, Dona Boa. É um procedimento normal aqui da comunidade? É, é, já da região. Todo mundo se ajuda aqui? Todo mundo ajuda, todo mundo ajuda os uns aos outros. Se torna uma farra muito grande. De vez em quando, o povo canta trabalhando também? Canta, sim. Para deixar o ambiente alegre. Quem ama a mulher casada, é sofredor e suspeito. Eu digo, por que tem um aqui, mora aqui no meu peito. Quando eu era pequenino, que caminhava para a roça, minha mãe me chamava, pequenino da perna grossa. Vambora, que a gente vai seguir o nosso caminho. Gente, obrigado aí. Bom trabalho. Uma festa, né? É um trabalho, viu, gente? Mas é uma festa, né? E, Sosvaldinho, né? É verdade. A gente conheceu a parte do trabalho, né? Que já é uma festa. E a parte cultural, aí, Ivan. A parte cultural daqui tem um samba muito interessante, né, Elas Rodinhas? É, tem sim. Tocado numa lata. As mulheres, antigamente, no tempo da feita, né, iam para a fonte buscar a água, onde tinha água, e aí, iam com aquelas latas. Lata de tinta? É, umas latas de tinta, que o pessoal vazia para pegar água, né, para trazer para casa. Aí, parava numa sombra para descansar, e ali, começavam a cantar. Olha, eu queria deixar, na verdade, essa bandeirinha aqui, que é um presente para todas vocês. Mas, na verdade, eu vou deixar na mão das duas, representando todo mundo, porque, né, são muitas mãos. Tá bom. Pelo resgate dessa memória, dessa história, nesse quilombo. Muito obrigado, pela significadeza do senhor colocar na minha mão. Eu vou dizer uma piadinha para o senhor. Pode falar piadinha. É sua graça. Minha graça é a Audrey. Seu abra é bonitinho, bonitinho, ele é, parecendo um anjinho dos gatos de São José. Esse é o Vumbora, olha, se você quiser que o Vumbora vá para a sua comunidade, vá, manda uma mensagem para a gente nesse e-mail que você está vendo aí, que a gente vai até lá. Vumbora! E agora a gente vai continuar com mais samba de lá, tá bom? Um grito, um grito! É, é isso aí, Asmita. E hoje vivemos mais uma experiência maravilhosa. Tá pensando que foi só você que descobriu coisas interessantes aqui, moça? Olha só, Renata! Não! Eu fui descobrir um lugar que guarda muito da história e da cultura de Monte Santo e de toda a região. Que massa! Então vamos conferir agora! Pois é, gente, agora eu vou mostrar para vocês a minha primeira descoberta aqui na cidade de Monte Santo. Eu vim conhecer o Museu do Sertão, que funciona aqui nesse casarão construído no final do século XIX. Vem comigo! E vai conduzir a gente nesse passeio pela história de Monte Santo, é Eduardo. Tudo bom? Tudo bom? Tudo ótimo! Obrigada, viu, por receber a gente aqui. Sua senhora. Começa me explicando, Eduardo, o que é isso aqui atrás? Olha, esse objeto aqui é uma réplica do meteorito de Bendagol, que foi encontrado na região de Monte Santo, próximo ao riacho de Bendagol na época, no finalzinho do século XVIII, em 1784, por um filho de um vaqueiro. Na época, as pessoas chegaram a acreditar pelo brilho diferente da pedra, que seria uma pedra preciosa. Isso, inclusive, chamou a atenção de muitas pessoas que vivem no local. Uma curiosidade interessante em relação ao meteorito é que os indígenas que viviam na época na região acreditavam no mito que a pedra era mágica e que a presença da pedra lá trazia chuva para o sertão. Que outras coisas a gente pode descobrir sobre a história do sertão e a história da cidade aqui no museu? Olha, Renata, eu vou mostrar para você agora um cômodo dedicado totalmente ao acervo fotográfico da Guerra de Canudos. Vocês vão ver algumas fotos da comunidade de Canudos, como é que eram as casas naquela época, como eles se organizavam. Vamos ver também uma foto de Monte Santo aqui, olha, na época. Essas fotos são de quando? Tem a data exata? De 1896 a 1897. Fotos dos soldados na Praça Monsenhor Berengue, aqui em Monte Santo, olha. Vocês vão ver aqui a serra, o caminho da Santa Cruz, os soldados já se preparando para sair, né? Para ir para a guerra. Então, pelo que você está me dizendo, a cidade de Monte Santo foi o lugar escolhido como uma espécie de quartel, né? Um espaço para que os soldados se organizassem para ir invadir o território de Canudos. Monte Santo era um lugar porque era estratégico, era muito perto da região de Canudos. Então era muito mais fácil eles se reunirem num lugar, num polo, onde os soldados ficariam alojados para montar suas estratégias de guerra. Música Inclusive, Renata, eu quero mostrar para você um exemplar muito raro, né? Uma obra muito importante para a cultura sertaneja e também para a história dos conselheiristas, né? Que participaram da guerra de Canudos. Cadê? Esse livro aqui, ó. Um exemplar. Esse exemplo aqui é o do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Posso? Pode sim. Gente, mas é muito antigo. Vou abrir aqui para a gente ver. É. Nesse livro, o Euclides da Cunha, ele colocou vários detalhes, né? Inicialmente ele veio para fazer uma reportagem e acabou se interessando ainda mais e escreveu uma das suas maiores obras. Que fala sobre todo o processo da guerra de Canudos, mas além disso, do sertanejo, fala do sertanejo. E também de aspectos naturais da Caatinga, né? Vegetação. Ele escreve tudo aqui e também fala de Monte Santo, né? Vocês vão ver muitas passagens falando de Monte Santo, inclusive da Serra da Santa Cruz, do Caminho da Santa Cruz. Que ele fala que é uma obra da engenharia rude e audaciosa do sertanejo. Toma aqui essa preciosidade e vamos continuar nosso passeio. A todo mundo eu dou psiu Perguntando por meu bem E tendo um coração vazio Eu vivo assim a dar psiu Sabe a brincar também Quero lhe mostrar, Renata, alguns objetos da cultura sertaneja, né? Entre elas está aqui o pilão Ah, esse eu conheço. As pessoas usavam para moer milho e outros grãos também, né? O estribo usado pelo vaqueiro A cela de cavalo, né? Isso O alforje que os vaqueiros levavam também É que são objetos que fazem parte dessa cultura sertaneja Aqui vocês vão ver uma coisa bem interessante Que são os fósseis de mastodonte Que foram encontrados na região da Pedra Vermelha Por voado de Monte Santo São provenientes de animais que vivem aqui há 50 milhões de anos, né? Aproximadamente E vocês vão ver o processo migratório desses animais até Monte Santo Na região da Pedra Vermelha Agora tem história, tem arqueologia, literatura Acabou? Ainda tem mais para ver aqui nesse museu? Tem, tem muito mais Agora nós vamos abordar a religiosidade de Monte Santo Olha lá, vai passando a procissão Se arrastando que nem cobra pelo chão Esses objetos são chamados de ex-votos, né? Esses objetos, eles são deixados por Romeus, né? Todos os anos na festa dos santos, né? Que é uma festa religiosa muito importante aqui na cidade de Monte Santo Eles são deixados como forma de pagar suas promessas, né? Geralmente, são objetos relacionados à parte do corpo Que possui alguma enfermidade Por exemplo, se você tem algum problema no braço Alguma doença, não consegue andar, né? Você deixa esse objeto Depois você faz a promessa Se essa promessa for reatendida, você for curado Você deixa esse objeto lá como uma forma de pagamento E esses objetos são deixados onde mesmo? Eles são deixados aqui, ó Nós temos uma foto Eles fazem esse percurso todo, ó No caminho da Santa Cruz E deixam seus ex-votos na igreja principal Que é conhecida como a Igreja da Santa Cruz Santuário da Santa Cruz E, ó, gente No programa de hoje Eu e a Audrey A gente vai fazer essa romaria E vamos lá na Igreja de Santa Cruz Conhecer de pertinho esse lugar tão especial É uma adorável A sensação, ó Ótima Muito obrigada Amei Adorei o passeio E parabéns Para você E por toda a população aqui Por cuidar tanto da história de vocês Um povo com história É um povo que sabe honrar o seu presente E cuidar também do seu futuro Com certeza, Renata Super vale a visita, viu, gente? Agora, vamos ver se a gente acha um bumbum madurinho Será que a gente acha? Vamos lá Convidar você e o pessoal de casa A acompanharem agora uma entrevista Que eu fiz com o Padre Enoque Uma pessoa que tem um trabalho muito importante aqui De resgate da história da Guerra de Canoas Olha, vamos ver Imagina só Criar um movimento de resgate histórico Muito importante para uma região Conhecer um grande dramaturgo baiano E ainda inspirar um personagem de uma minissérie muito famosa Isso tudo na mesma vida O Padre Enoque, que está aqui do meu lado Viveu isso e muito mais Muitas outras aventuras Né, Padre? Quando foi que o senhor veio para cá? Então, eu cheguei no final de 81 Eu sou convidado para acompanhar Alguns conflitos de terra que havia aqui Muita gente daqui da região e de fora Vinha tomar as terras dos camponeses O papel era devolver essas terras para as pessoas Não era movimento sem terra Foi um momento de muita seca Quando eu cheguei no final Mais ou menos em setembro, outubro Que eu olhei para aquele monte E me deu vontade de ir embora E só que aqui tinha algo Algo que era muito importante e diferente Algo que estava submerso debaixo das águas Dações do Cocorobô Que é essa história de Cano Então é aí que começa esse trabalho E se era para criar comunidade Se a Bíblia fala de alguns acendos sobre comunidade Mas aqui tinha tido essa história Que é ao lado dessas pessoas Dos seus parentes mortos Então não tinha como abandonar essa história Por mais que eu quisesse E aquilo me apaixonou Sua casa hoje, inclusive Tem tantos elementos que lembram essa história O senhor transformou essa casa aqui Que fica em Euclides da Cunha Bem pertinho de Monte Santo Posso dizer que é tipo um memorial De alguma forma homenageia essa história? É a saída do movimento de Canudo É inclusive aqui que eu componho Tantas músicas sobre Antônio Conselheiro e Canudo É aqui a sede do movimento de Canudos E é aqui todo ano que tem a celebração Aqui, algumas assembleias aqui Então a Casa de Canudos Esse encontro, a vinda da celebração Para dizer que o Enoque está aqui Estudando a vida inteira Para informar, para educar Para dividir os seus conhecimentos E trazer as pessoas para cá E cuidar dessa memória Para falar em memória Que fica aqui nessa casa O que é esse objeto? Essa é a bala maior E esta bala Que era o canhão chamado Matadeira Ele não teve muito tempo de função Porque ele quebrou Mas era esse canhão O terror para os camponeses Os guerreiros de Canudo Ela caía e explodia Que se chamava de Granadas E também tinha um problema de fé A criatura humana ficava em pedaços Quando a gente conversa aqui com o padre Dá vontade de ficar conversando com ele o tempo todo Imagina o que aconteceu Quando ele conheceu um grande dramaturgo baiano Que a gente tem Que estava fazendo uma adaptação para a minissérie O Pagador de Promessas Na minissérie tem um personagem importante Que era vivido por Osmar Prado Que fazia um padre Aí adivinha quem foi Que o padre do Pagador de Promessas foi inspirado? E ele é escolhido para fazer o papel do padre Eloy Que não podia ser Enoque Mas ele precisava conhecer o personagem Aí nós nos encontramos em Salvador o dia todo Só com essa finalidade E a partir daquilo ali Ele foi se entrosando comigo Então ele teve a possibilidade de fazer um trabalho De alto valor No sentido da identificação com aquilo que ele estava retratando Quando o senhor viu a minissérie Quando o senhor vê hoje ainda as cenas, as imagens Deve emocionar muito, né? Eu nunca vi na televisão um trabalho Tão parecido com a realidade concreta Do que aquilo ali Por que o senhor bispo auxiliar está tão preocupado, Dão Romário? Com o que? Acha E não é só ele que acha Que você está criando casos Pequenos problemas Grandes confusões Eu acho que é um pouco de exagero nisso tudo Mas eu também tenho certeza Que você não está de todo inocente nessa história Inocente, Dão Romário? Eu tenho culpa de alguma coisa? Se os forceiros são despejados, eu tenho culpa? Se o povo morre de fome, eu tenho culpa? Se as crianças morrem por falta de tratamento médico, eu tenho culpa? Eu quero que eu me calle sobre tudo isso, em nome de Deus Esse papo que podia durar, assim, uns, sei lá, dois dias A gente vai ter que encerrar agora Mas eu queria pedir, se possível Para o senhor escolher uma das músicas aí do seu repertório Quando o sol cai em canudos E a lua vem nascer Cantoria no açude Lembrando de você É a saudade que vai Por todo amor de voltar Leva o cambaio no peito Diz o tempo que a dor faz reclamar Adeus, Cocorobó Até o ano que vem Abençoa os guerreiros Os beatos Deus amém Andando pela cidade, eu e Renata descobrimos essa rua aqui, ó Que foi cenário do filme, olha só Tá igualzinha a época da filmagem Bem na cena, é que o Beato espanca as prostitutas Gente, mas tá igualzinha mesmo, né? Parece que a gente foi transportado pro cenário do filme Que de fato, né? A gente tá transportado aqui Então, no local Sabe uma curiosidade interessante? É que Glauber Rocha só finalizou o roteiro desse filme Depois que ele fez duas coisas Primeiro ele visitou o Monte Santo Depois ele terminou de ler o Sertões Que é essa obra emblemática de O Clube da Cunha Verdade, que tal a gente saber um pouco mais dessa história Conversando com alguém que participou do filme Eu acho ótimo Eu tô super curiosa pra saber como foi a sua conversa com o seu Dedega Vamos ver juntos? A gente já disse que a cidade de Monte Santo É um lugar de fé, cultura e tradição, né? Pois é Agora você vai conhecer seu Pildegar do Cordeiro Que reúne essas três coisas e ó Muito mais Ele é o homem dos encontros e dos sonhos de Monte Santo E ainda por cima foi ator Num dos maiores clássicos do cinema nacional Deus e o Diabo na Terra do Sol Dirigido nada mais nada menos por Glauber Rocha Seu Dedega Você pode contar um pouco dessas histórias, encontros? Pode Pessoal lá de casa? Pode mesmo? Pode Então? Vamos entrando Vamos entrando Criançada deve adorar isso aqui Adoro A sua participação no Deus e o Diabo na Terra do Sol é um clássico do cinema nacional E você participa como ator Qual personagem que você faz? Qual personagem que você faz? Um noivo e uma cena muito forte É a cena da castração mesmo? É Mas foi esse encontro com Glauber? Você estava fazendo o que na hora? Foi aqui em Monte Santo? Não, não Essa cena E essa cena dos dois foi feita lá no Solado do Unhão Corta a macheza desse corno Mas a cena foi lá Mas o encontro com Glauber foi aonde? Aqui no Monte Santo No santuário eu estava até escupindo uma madonazinha E aí ele passou O Glauber passa Passagem e eu estava lá em cima E me chamou Conversando Ele estava pesquisando já para o filho E aí começou E foi quando eu arranjei com o padre daqui Que era o Monsenhor Berengo Que era um artista O Monsenhor Berengo Colaborou muito com o Glauber Porque ele deu a pousada que chama Casa dos Romeiros Para a equipe toda ficar Abriu as portas da casa dele Hospedou a Ionar Magalhães A Sônia dos Mourinhos E alguns O elenco principal estava Ficaram na casa do padre mantido por ele Porque esse filme do Glauber Teve muita ajuda Se entrega com isso Eu não vou Eu não vou Eu não vou Mais fortes são os poderes do povo Vou criar meu gado no campo de capim verde Isso é sonho, Manuel A terra toda é seca, é ruim Nunca pariu nada que prestasse Para que fugir e se desgraçar na esperança? Seu trabalho de escultura é mais voltado para a temática sacra Mas também faz outras coisas Sim, porque tem uma influência muito grande Às vezes quando eu estou fazendo Sem estar com aquela intenção Surge a figura de Maria Mas eu soube de uma coisa No quadro Vambora O meu guia Ivan Ele falou que o senhor fez uma escultura Agora parece que tem um anjo Que tem o rosto dos Zacarias Zacarias dos Trapalhões mesmo E eu não fiz o propósito não Se todo santo foi lindo Deus me perdoe Condenou os feios sem razão Pois é Porque às vezes um feio tem um coração muito bonito Quando é que você começou a escupir? Eu me dei cinco, quatro Eu modelava Com quatro, cinco anos? Quatro, cinco anos eu já modelava Aqui onde santo? É, eu fazia minhas coisas de barro Eu soube também do seu encontro com o P.R. Virgílio Conta como é que foi isso? P.R. Virgílio foi mais ou menos assim Eu era pequeno, em 46 mais ou menos Quando ele veio visitar aqui O Santuário da Santa Cruz Visitar ou pesquisar ou fotografar Eu não sei qual era a intenção Se era religiosa ou profissional, não sei Mas nós subimos com ele Porque eu e meu primo A gente adorava acompanhar jornalistas Foi com ele até lá Porque nesse dia O senhor foi tipo um guia para ele? Fomos como companhia Companhia, aí subiu, aí foi lá Aí na descida Na descida Aí que ele fotografou muito agora Lá em cima, na descida Ele disse, agora eu quero fazer uma foto Minha descendo Ou seja, ele inaugurou o selfie Aí já ajeitou tudo E disse, olha Botou a gente assim na posição Na hora que ele disser Vá, vocês batem na mão Ele e o porteiro Que era o senhor O senhor Jalzias Os dois descendo O senhor Derega Para encerrar o nosso encontro Já que o senhor é uma pessoa De tantos encontros importantes E bonitos Aqui em Monte Santo É porque o sertão tem muitas estradas Não é, rapaz? Aí as estradas se encontram Olha, para encerrar Eu queria escolher um Vou pegar aqui de novo Os contos e poemas do senhor Que não estão publicados É uma especialidade É uma honra ter esse material aqui Vou escolher um para a gente ler juntos Muitas vezes Nos tornamos iguais ao pequeno príncipe Na maneira de ser De sentir De amar E também na maneira De sofrer Amar Não só a rosa Mas também a humanidade Fazer do nosso coração O planeta da bondade Para que esta humanidade Possa nele habitar Devemos sofrer Para que possamos dar Um pouco de nós Aos que tem necessidade De uma mão amiga Assim penso e procuro ser Na esperança De um mundo melhor Para que esta humanidade Possa na realidade Ser feliz Posso lhe dar um abraço? Muito obrigado, João Muito obrigado É claro que a gente vai subir a serra Para conhecer tudo E te contar direitinho essa história Veja aí um trechinho do espetáculo E o Conexão volta já Toma a cachaça de raios pirar E veja o mundo girar Toma a cachaça de raios pirar E veja o mundo girar Eu venho para ver o mundo girar mais rápido Para ver o dia feio ficar bonita Para olhar para o céu e levar para voar Eita vida boa essa de vender cachaça O diabo é que eu venho mais que eu venho Beber, fumar, furumar Eita vida boa essa de vender cachaça Olha só que aqui eu venho Você ainda me transferindo O coé que sonha novo Eu vou até o bioma de Malaquias Comprar uma coisa para Sebastiano Pois antes tomar casca de pau Poeta que bebe Fica com a limpa mais afiada Tomar casca de pau E beber o DNA da árvore Então vamos beber essa árvore Eita que bebendo assim daqui a pouco Você vai virar um peixe de tivar Eita que até minhas tripas estão lá pensando Quando eu chegar em casa Eu vou levar lá e dizer Já foi bebendo Aí você responde Já fui bebê Já fui criança Já fui adolescente E agora eu sou bebendo É verdade Bom, eu tenho que ir O papo está bom A pinga está melhor Mas foi Mas para onde? Que sabe que eu nem me lembro mais O ano era 1785 O freio Apolônio em missão Encontrou esta serra A Serra da Santa Cruz E se encantou Muito encantado com a semelhança Entre essa serra E o Monte do Calvário Lá em Jerusalém Ele convidou diversos fiéis Para construírem aqui na subida Os passos da paixão de Cristo E hoje Mais de 200 anos depois É isso que temos Uma das tradições de fé Mais bonitas Do sertão Santa Maria Mãe 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 Esse caminho aqui Para mim Significa muito Muito, muito, muito Eu nem chamo Santa Cruz Eu digo que é um santuário É um caminho sagrado Desde que eu me conheci como criança Que eu frequentei com as minhas gerações E venho até o dia de hoje Eu subo descalças Porque eu acho que eu não sou digna De subir aqui De samba Tem vezes que eu subo aqui Fazendo trabalho Duas, três vezes na semana E a gente sobe Desce E Deus Ajuda Graças a Deus Sinto feliz E todos que Sobem aqui Sempre Comentaram É feliz Professor, como é que começou essa história? Bem, eu arrumaria aqui em Monte Santo Ela se iniciou no ano de 1785 Quando os missionários capuchinhos italianos Vieram para o sertão baiano Promover missões Justamente para catequizar os índios Que aqui residiam E também acolher o sertanejo Que era isolado E que tinha uma fé muito grande E que precisava de alguém que os guiasse Como é que se deu Esse encontro do Frei Apolônio Que vem com essa missão Que o senhor acabou de falar E a Romaria? Olha, o Frei ele residiu aqui na região Catequizando os índios por dez anos E aí ele se deparou com o monte E ele vislumbrou a Serra do Picoaraçá Que era o nome onde hoje se encontra O Santuário da Santa Cruz Ele fez a comparação com o Monte Calvário E idealizou construir naquela serra o Monte Santo Tanto que o nome Monte Santo É por conta da transformação da Serra do Picoaraçá Em o Monte Sagrado A partir do momento que ele chama os seus fiéis Os seus seguidores Para colocar cruzes aqui na serra E transformar isso no Monte Santo A cidade começa a atrair fiéis A atrair romeiros E começa a crescer E a se desenvolver A Romaria acontece exatamente do mesmo modo Ou algumas transformações também aconteceram? Olha, algumas transformações E nós podemos Nós podemos evidenciar Ao longo dos anos Principalmente nas últimas três décadas Nós percebemos um distanciamento Até da população local Para com essa devoção E essa tradição Ao Monte do Calvário Ao Santuário da Santa Cruz Como é conhecido aqui Em Monte Santo Mas os fiéis Os romeiros Os peregrinos Que vêm de fora Que é o público maior Eu creio que são eles Que ainda preservam E muito Essa tradição É impressionante A quantidade de pessoas Que frequentam aqui o Santuário Nas duas principais romarias Que ocorrem no ano Participar dos atos religiosos Acho que para todo Monte Santense É um privilégio Muito grande Não só pela questão cultural Mas a questão devocional também Porque acho que cada Monte Santense Traz no seu coração Essa questão Da emoção Do sentir-se mesmo Incluído nessa devoção Então quando chega A época dos atos religiosos Semana Santa A Páscoa Acima de tudo É emocionante ver Senhores de idade Senhores que carregam pedras na cabeça Pagando suas promessas Subindo isso aqui Então para mim mesmo Como coordenador de pastoral Conviver com essa realidade É mais que um privilégio É uma emoção mesmo A experiência de subir De vivenciar Essa romaria É muito especial É muito bonita E também muito curiosa Num momento lá atrás Alder até jogou a pedrinha Porque tem um momento Em que jogar a pedra Faz parte de uma tradição Que fala o quanto A pessoa vai viver Se a pessoa vai viver muito ou pouco São muitas curiosidades também Isso que você no seu livro Chama de catolicismo popular Essa simbologia Ela não está representada Tão somente nas capelinhas E nas capelas maiores Ao longo de todo O percurso do santuário Você tem simbologias Que foram criadas Por conta desse catolicismo popular Que é uma fé diferenciada Onde a pedra é sagrada Onde a árvore é sagrada Onde diversos símbolos São considerados sagrados E colocados em prática Sendo reproduzida Essa fé Muitos outros Seguem também E se transformam Em um novo símbolo sagrado Aqui ao longo Do nosso santuário Do percurso Nós temos Vários desses símbolos Temos o paredrão Dos milagres Na capela De Nossa Senhora das Dores Nós temos A montanha da pedra Que reza uma lenda De que Se a pedra Voltar aos seus pés Você vai ter Uma vida maior Uma vida menor E o túmulo de Jesus Cristo Você tem O coração de Maria O pé de Nossa Senhora O segundo de outubro É a Romaria Maior que existe aqui Esses dois dias Um fluxo intenso Dia e noite De pessoas aqui Que ultrapassa Mais de 60 Às vezes 80 mil pessoas Atraindo pessoas De lugares distantes Tanto do estado Como do Brasil Todo Como é que é fazer parte Como morador E como pesquisador Deve ser muito especial Deve ser muito longo Assim Quando eu estava Eu estava fazendo Essa pesquisa E aí eu fui Me envolvendo Com a magia Com a mágica Com essa questão Da fé Que é algo impressionante Em perceber As pessoas subindo De joelho Aqui Desde lá embaixo Chegando aqui Com o joelho Em condições Muito delicadas As pessoas Com cruzes Pesadas As pessoas Levando areia Do caminho Do santuário As pessoas Raspando As pedras Das paredes Da Serra Do paredão Dos milagres Chamados Isso tudo Me deixou Bem envolvido E o que me estimulou A entender O porquê disso E a reprodução histórica O porquê De mais de 200 anos Isso ainda Continuar E eu percebi Que por conta Dessa fé Que venha Mais de 200 anos E que venha Muitos anos Que a fé Vai continuar A Predominar Foi uma experiência linda E foi mais especial ainda Poder dividir essa experiência Com você aí de casa O programa está terminando Mas você já sabe né A gente segue conectado Nos nossos canais De comunicação Verdade Anote o e-mail Manda sua sugestão Que o Conexão Bahia Vai até você Queria aproveitar Mandar um abraço Para seu neném Seu Elber E seu Manuel Do quilombo Laje de Antônio Que assiste o nosso programa Todo final de semana Um beijo pessoal Um grande abraço também Para toda a cidade De Monte Santos Que recebeu a gente Com o maior carinho do mundo Hoje é sábado Aproveita o seu dia Vai ver a cidade Agora respira Renata Como a gente fez Todo o percurso da Romaria Agora a gente vai descer a serra Tem que voltar né Agora a gente está abençoado É isso Vamos lá que vai dar tudo certo Até rapidinho Tchau Beijo Tchau gente Você vai jogar pedra Ah não sei Se eu vou jogar essa pedra Vai sim Renata Fé É muita fé